Estão os três porquinhos brincando na floresta Veio o lobo mau que quis eles comer Então os porquinhos fizeram suas casinhas De palha, madeira, tijolos também Mas daí chegou o lobo mau E falou Eu vou sobrar, eu vou sobrar E a sua casa derrubar Eu vou sobrar, eu vou sobrar E a sua casa derrubar E a casinha de palha se voou E o porquinho pra casa de mau correu O lobo mau, o lobo mau Chegamos na casa de madeira Batemos na porta Toqui, toqui, toqui Me abre o malzinho Toqui, toqui, toqui Eu sou um porquinho Toqui, toqui, toqui Me abre o malzinho Toqui, toqui, toqui O lobo vai me comer Se abre a porta Si abre a porta Entra o porquinho Fecha a porta Trancamos con chave Fechamos a cortina A da cozinha A do quarto A do bañeiro Ei, cara E lá fora quem tava vindo O lobo mau E falou Eu vou sobrar, eu vou sobrar E a sua casa derrubar Eu vou sobrar, eu vou sobrar E a sua casa derrubar E a casa de madeira Si vou E os porquinhos pra casa de tixolos Se foram O lobo mau O lobo mau O lobo mau Chegamos na casa de tixolos Batemos na porta Toqui, toqui, toqui Me abre o malzinho Toqui, toqui, toqui Eu sou o porquinho Toqui, toqui, toqui Me abre o malzinho Toqui, toqui, toqui O lobo vai me comer Se abre a porta Entra o porquinho O qui, o qui, o qui, o qui, o qui O ir malzinho O qui, o qui, o qui, o qui Fechamos a porta Trancamos con chave Fechamos a cortina A da cozinha A do quarto A do bañeiro Ei cara E lá fora quem tava O lobo mau E falou Eu vou soprar Eu vou soprar E a sua casa derrubar Eu vou soprar Eu vou soprar E a sua casa derrubar Mas a casa de tijolos não se fovou. O lobo olhou à direita, olhou à esquerda, olhou para cima. Ups, uma chaminé? Como faço para chegar lá? O lobo pegou uma escada, parou ela e subiu ao telhado. E o seu pelo chaminé? Ups, que é esse cheiro? Acho que tem alguma coisa se queimando. Tome queimando, tome queimando, ai, 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 ai! Tome queimando, tome queimando, ai, ai, ai! Uma poça de água tenho que achar, pra minha bundinha e o fogo apagar. Uma poça de água tenho que achar, pra minha bundinha e o fogo apagar. Tome queimando, tome queimando, ai, 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 ai! Tome queimando, tome queimando, ai, ai, ai! Uma poça de água tenho que achar, pra minha bundinha e o fogo apagar. Uma poça de água tenho que achar, pra minha bundinha e o fogo apagar. Uma poça de água tem que achar, pra minha bundinha e o fogo apagar. Uma poça de água tem que achar, pra minha bundinha e o fogo apagar. Uma poça de água tem que achar, pra minha bundinha e o fogo apagar. Uma poça de água tem que achar, pra minha bundinha e o fogo apagar.